A partir de um esqueleto em bom estado de preservação, encontrado por arqueólogos do Museu Nacional da UFRJ, na década de 1980, no sítio Sambaqui do Zé Espinho, em Guaratiba, zona oeste do Rio, foi possível reconstruir digitalmente a face deste homem que viveu há cerca de 2 mil anos atrás em terras cariocas. Murilo Bastos, bioarqueólogo do museu, explica que a reconstrução facial foi feita em parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandique, que fica em Campinas, São Paulo. Essa reconstrução digital começou de um modo um pouco diferente. Nós fotografamos o crânio de diferentes ângulos e, a partir dessas fotografias, usamos um software para poder transformar isso em uma imagem digital 3D em que seria possível trabalhar. A partir disso, nós mandamos essa imagem digital para o professor Paulo Miyamoto, da Universidade São Leopoldo Mandique, que fica em Campinas, e ele pôde botar os músculos, botar todas as características anatômicas para que, depois de um tempo, pudéssemos fazer essa aproximação facial. O indivíduo foi batizado de Ernesto em memória ao pesquisador Ernesto Salles Cunha, professor de odontologia da Universidade Federal Fluminense. O arqueólogo conta que a reconstrução facial tem como objetivo contar a vida dos cariocas há anos atrás. O nosso interesse era dar um rosto no que seria do habitante da cidade do Rio de Janeiro, que a gente pode chamar, assim, de carioca. Apesar de que carioca é uma palavra errada para esses grupos, porque esses grupos são anteriores ao estupir guaranis, que tem o nome carioca associado. Inclusive, esses grupos são anteriores à chegada dos portugueses, dos europeus, aqui nas Américas. Os pesquisadores fizeram um estudo osteobiográfico para detalhar alguns aspectos sobre quem era e como viveu o Ernesto. O pesquisador estima, no futuro, conseguir fazer um estudo de DNA. Os próximos passos têm a ver em usar essa imagem para poder fazer mais divulgação sobre esses povos antigos. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.